Pessoal, tem uma notícia que eu queria partilhar com vocês, que a malhação vai sair do ar a partir do ano que vem, né? A Globo, que está representando uma temporada antiga, acho que 2014, não vai mais trabalhar com produções da Globo, vai reformular o horário e tudo mais. Muita gente não gosta da Globo, mas muitos de nós, inclusive pessoas da minha idade, acompanharam uma malhação, né? Para o lado cabeçando, de gabarite, etc. E denota-se uma coisa, sim, a emissora está perdendo a audiência pra cacete. Isso é um fato negado. As pessoas estão deixando de ver televisão e procurando outros meios de entretenimento, como a internet, Netflix, Amazon Prime, entre outros, né? Que são mais interessantes, mais palpáveis até para os jovens. Então, a Globo, buscando reverter o prejuízo que ela tem em faturamento, decidiu cancelar a temporada inédita que ela ia colocar a partir do ano que vem. E veio essa atracração reclamar porque 50% do elenco seria de pessoas negras, né? Mas, enfim, a contenção de gasto, né? A emissora está em maus lençóis, diga-se de passagem. A emissora, ela vem amargando baixíssimos índices de audiência. E tirar uma atração que não vem dando retorno é uma coisa factível. Sabe? Mas é aquela coisa... Assim, a malhação era bastante assistida numa outra época, que eram os anos 2000. Assim, os anos 2000, as pessoas não tinham tanta internet, os jovens não tinham muita coisa para ver. E assistiam, era legal. A época do cabeção e tal, do gigabat, né? Que eu já falei. Mas, começou essas pautas identitárias, essas patacoadas, se tornou uma coisa tão repetitiva que hoje o jovem, até lacrador, não vê tanto interesse em continuar vendo uma ação, né? A obra Globo é aquela coisa, a emissora... Não é nem pelo viés político, que claro, é de esquerda, mas... Não é interessante mais você ver TV aberta. Hoje em dia, a internet, ela chega até as massas, gente. Hoje em dia, a internet, ela consegue atingir o grande... Ela consegue hoje atingir quase boa parte da população. Hoje é mais barato você fazer uma assinatura. Claro que não é dificuldade, cara, mas o Amazon Prime, cara, é nove e pouquinho. E é um monte de benefícios. Aí a pessoa, de repente, tem uma Smart TV e tem internet em casa, porque ela vai ficar vendo malhação. O jovem, tem tantas séries, até que esses lacrador... Tem uma série agora, que até que o pessoal tá vendo aí, o tal da Rota 66, alguma coisa assim, né? De... Tem um símbolo do controle do Playstation, a série tá fora da sua. O pessoal tá postando muito meme disso aí, então, ó, aí, ó... Muito mais interessante poder depender de TV aberta. Hoje em dia, cara, é tolice você, em pleno 2021, depender de TV aberta pra ter entretenimento, cara. Seja qual for. Por exemplo, automobilismo. Eu assisto as corridas da Fórmula 1, eu coloco em Fórmula 1, pela internet. Pelo próprio link que a Band disponibiliza, cara. Porque a televisão daqui de casa fica no quarto da minha mãe. Eu não vou incomodar minha mãe, então eu no quarto da minha mãe pra ver corrida. Eu vejo pro meu PC. Entendeu? Quantas séries e filmes você pode ver, coisas até mais agregadoras do que uma novelinha com palco identitário. Que a Globo coloca. A Globo é aquela coisa. A Globo, assim... Eu não creio em uma falência, mas eu acredito que a Globo se transforme na minha história pequena. Porque a Globo, por muitos anos, ela teve muita verba estatal. A Globo, por muitos e muitos e muitos anos, ela teve injeção de dinheiro estatal com as propagandas da Petrobras e outros estatais. E isso acabou. Isso acabou, então... Assim, eles não têm muito dinheiro. Estão... Já rompendo contato com diversos atores. Que agora estão reclamando. Mas é porque as pessoas não têm mais interesse de ficar preso naquela coisinha. Naquela coisa. Que é uma programação que você não escolhe. Você tem que esperar a hora pra ver. Não é que nem aqui na internet. Ah, hoje eu tô afim de ver uma coisa. Eu vejo de acordo com o meu hit. Eu não tenho que ficar religiosamente naquele horário. E se eu perder, vou ter que me virar. Não. O César se de acordo com o seu tempo. Entendeu? Então, é muito mais prático. É muito mais prático. Então, olha só. Aqueles atores lá. Até são da... Da zona sul do Rio, né? Os burgueses. Porra. Os caras, eles... Eles perderam o contrato com a Globo, cara. A Globo tá assim. Chugar. Perdeu Faustão. É... Perdeu a Fórmula 1. Perdeu campeonatos de futebol. Que ela era que tinha... Era detentora de direitos de transmissão. Perdeu. A Globo hoje, ela... Ela é uma emissora mais, assim... Com menos força que ela tinha. Então, às vezes, é até interessante que volte o governo de esquerda. Assim... Que volte ao status quo de... Mais ou menos, é... Alguns anos atrás. Pra que a Globo, ela volte a ter uma... Uma... Uma hegemonia de volta. É coisa que eu acho difícil, cara. Mesmo com... Toda a regulação. É... Todas as coisas. Eu acho que as pessoas hoje... Não... Pra as pessoas verem Globo hoje. Eu acho que só se cortasse a internet... De todo mundo de uma forma generalizada. E tirasse do ar todos os outros canais. Então, hoje não tem mais... Por que... As pessoas assistirem aquilo. E eu falo TV aberta de um modo geral. Porque... Eu vejo... Eu analiso que há uma falência... Da TV aberta. Não da Globo. A Globo faz parte. Mas eu vejo também das outras emissoras. Hoje em dia, ninguém depende... De TV aberta. TV aberta hoje... É uma grande... Perda de tempo, cara. Hoje em dia, não vale a pena... Você ir lá... Se matar... De ver... Programas... Inocuos. Sem graça. Com um jornalismo totalmente tendencioso... Enviesado. O jornalismo da Globo, ele é isso. É um jornalismo totalmente tendencioso. Não busca imparcialidade. E não é só com o que a gente está passando agora. Em muitas outras ocasiões. Desde sempre. Desde de muitos anos atrás. Assista um documentário. Além do Cidadão Kane. Muito... Eu recomendo que vocês assistam o documentário. Eu assisto o documentário em 2010, cara. Documentário do BBC. Então hoje a Globo, ela não tem o poder que tinha antes. Eu não acho que ela perca a concessão. Eu acredito que ela continue no ar. Por vários motivos. Embora não é a queridinha do presidente Bolsonaro. Mas ele não vai ter poder de tirar ela do ar. Esqueçam isso. Esqueçam. Não é legal que o Bolsonaro está conseguindo fazer uma porção de coisa. Vai conseguir tirar a Globo. A VAR, né? A coisa que ele... Tinha menos poder quando ele entrou no cargo. Agora que ele não tem poder nenhum. Ele não vai conseguir fazer isso, não. Mas é aquela coisa. A Globo vai se tornar a emissora mais pobre. Já está se tornando. Por quê? Não porque as pessoas gostam do Bolsonaro. São de direita. Não. Não é isso. É porque simplesmente... As pessoas estão de saco cheio dessa porra da emissora. No sentido que ela não agrada mais ao consumidor. E a resposta está essa. Se estivesse dando boa disso, eles não tiravam do ar. Basicamente isso. Não estamos mais nos anos 2000. Estamos já na segunda década do século. E estamos nos anos 20 já. Então, por isso que o que é velho vai ficando atrás. O que é obsoleto. O que não é tão bom. Então, perece. Basicamente isso. Então, fico por aqui. E até o próximo vídeo, se não esquecer.